A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, disse nesta quarta-feira que o sistema eleitoral eletrônico brasileiro permite a legada confiança e velocidade na apuração, viabilizando a declaração dos resultados no mesmo dia do pleito. Durante participação no Fórum de Justiça dos BRICS, Weber declarou, abro aspas, trata-se de feito singular e que apresenta melhor performance quando comparado com quaisquer outros métodos, fechou aspas. A ministra afirmou ainda que o sistema eletrônico substituiu a votação por cédulas de papel e que as urnas são auditáveis. O Fórum do Bloco de Países, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, discutiu temas como a arbitragem e os avanços da tecnologia da informação no âmbito judicial. Mas com você, Alexandre, sua análise sobre essas falas da presidente do STF em um minuto e meio, Alexandre. Bom, nesse grupo, o Brasil é o único que usa esse sistema eletrônico, que não permite que o artigo 37 da Constituição seja posto em prática, que é a publicidade. A pessoa tem que entender como é feita a apuração e tem que ter certeza de que seu voto está sendo computado. Tomara que sim, tomara que contem o meu voto, tomara que o meu voto seja aquele para o qual eu dei, para o candidato em que eu votei, tomara que não haja nenhuma mudança, tomara que não haja nenhuma alteração nesse caminho misterioso que ninguém consegue entender. Seria muito mais fácil que tivesse o comprovante do voto caindo do lado ali, a pessoa confiaria mais. Mas, enfim, provavelmente o pessoal do BRICS, que não adota esse sistema, deve ter ficado assim com essa mesma dúvida. Eu acho que é primordial que haja transparência, que nós, eleitores, entendamos qual é o caminho que vai percorrer o nosso voto até sair o resultado. Se o resultado sai às sete e meia da noite, às nove e meia, ou às onze da noite, isso faz menos diferença do que ter a certeza, a segurança do voto. Outro dia, eu já mencionei aqui, conversando com um embaixador europeu, ele me disse, no meu país, a contagem é manual na sessão e sai na noite do mesmo dia da eleição. Então, eu acho que vale mais a segurança e a transparência. Mas, tomara que seja tudo como quer e como diz a Presidente do Supremo. Você, Schelp, um minuto e meio. Não existe sistema de votação perfeito. É possível sempre aprimorar um sistema de votação. O sistema de votação em papel no Brasil tinha muitos problemas e o sistema atual com o voto eletrônico foi um aprimoramento. Era possível aprimorar mais? Era. É possível ainda aprimorar mais para as próximas eleições. Há, inclusive, partidos de esquerda que defendiam o voto impresso, ou melhor, o voto eletrônico com o comprovante impresso. O próprio PDT tinha ali integrantes do partido que defendiam essa solução. Agora, em 2009, foi aprovada uma lei, não uma emenda constitucional, uma lei para instituir o voto impresso, esse comprovante impresso. Essa lei acabou sendo, isso era no governo Lula ainda. Essa lei, o STF, então, considerou inconstitucional. Aí, no ano passado, houve a possibilidade, discutiu-se, então, uma emenda constitucional para instituir o comprovante impresso, para que não houvesse mais a possibilidade desse questionamento. Houve essa possibilidade, mas foi recusada. A Câmara dos Deputados não votou a favor de aplicar isso para as eleições deste ano, inclusive com orientação do PL, o atual partido do presidente Jair Bolsonaro, para que se votasse contra. Então, esse aprimoramento não ocorreu para essas eleições. No entanto, mesmo assim, mesmo sem esse aprimoramento, esse é um sistema que nos últimos anos, nas últimas eleições todas em que isso ocorreu e que foi realizado, provou-se bom o suficiente, teve credibilidade, foi aceito, os resultados foram aceitos pela população e permitiram o que é importante em uma democracia, que é a alternância de poder. É você ter adversários, projetos políticos diferentes alternando-se no poder. Então, isso é um indicador de que é um processo eleitoral bom o suficiente, que pode ser aprimorado no futuro. Mas, para essas eleições, é o que se tem e é o que se deve respeitar. Luciana, um minuto. Olha, Vitor, é questão de fé, né, desse voto digital. Agora, é preciso, a Rosa Weber, a ministra, precisa perguntar se a população quer uma votação rápida ou se a população quer uma votação auditável e confiável. A França teve, recentemente, uma eleição normal, um voto de papel e o resultado saiu no final daquele domingo. E a Alemanha, a Suprema Corte da Alemanha, rejeitou o uso das nossas urnas, que só são sacrossantas no Brasil, Bangladesh e Butão. Então, é preciso que nós continuemos esse debate, sim, porque, como o Alexandre muito bem colocou, o artigo 37 está lá, né, todo o ato administrativo precisa estar sob escrutínio público. E as votações, nossas eleições, não são. Lembrando que o ministro Barroso disse que o brasileiro queria a volta ao voto de papel, nunca pedimos isso. Continuamos com a urna eletrônica, mas com uma camada de segurança, que seria o voto impresso auditável, como passou no Congresso a PEC há 10, 11 anos, e o Supremo Tribunal Federal derrubou.